A chanceler do México compareceu ao Senado para explicar os voos de aviões não tripulados dos Estados Unidos sobre o território mexicano. Ela defendeu a operação realizada pelas aeronaves. Saiba mais na reportagem de Laura Simon. Patrícia Espinosa foi quem respondeu ao escândalo causado pela revelação de que aviões não tripulados dos Estados Unidos sobrevouam o espaço aéreo mexicano pelo menos desde 2009. Esses voos, segundo ela, foram solicitados pelo presidente Felipe Calderon e não violam a soberania do país. Porque são controlados pelo governo do México e contribuem para a capacidade de enfrentar o crime organizado. Não entram dentro do previsto no artigo 76, capítulo 3º da Constituição, em cuja aplicação nunca se incluiu o sobrevoo do território e, nesse caso, não se deu a entrada de tropas. O discurso não convenceu os legisladores da oposição. E não há em nenhuma parte onde faculte o presidente para autorizar a entrada de aviões e espiões. Estamos falando de espiões, militares. Quem manipula? Quem tem o controle desses aviões? O México? Não. Quem tem é os Estados Unidos. Meios de comunicação estadunidenses revelaram também a polêmica operação chamada Rápido e Furioso. O Escritório de Controle de Armas dos Estados Unidos fez entrar duas mil armas de alto poder sob o argumento de que lhes permitiriam rastrear organizações criminosas. Quantos agentes de segurança estadunidenses estão operando no território nacional, em que condições, com que propósitos, com base em que acordos e convênios, que compromissos foram assumidos com os Estados Unidos e por que se esconde a informação aos mexicanos e aos seus representantes? Não houve resposta para essas perguntas porque, segundo a chanceler, são assuntos de segurança nacional. Os legisladores exigiram que se revise a permanência do embaixador dos Estados Unidos no México, Carlos Pascual, e que o chamado Plano Mérida, que consiste na transferência de tecnologia ao país, se transforme em um acordo autorizado pelo Senado. Nora Simón, Telesur, Cidade do México.